Música Esta é a décima temporada do Desafio Profissão. Um programa da equipe de orientação profissional do curso de psicologia da PUC de São Paulo, do NACI Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje e agora conversaremos sobre um eixo temático. Vamos conversar sobre as startups. E está aqui conosco para isso o Marcel Maia, que é bacharel em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. É mestre e doutorando em Sociologia pela USP. É um estudioso das startups. E já escreveu artigos como como nascem as startups e como as startups crescem. E eu agradeço a sua participação, Marcel. E vamos começar dizendo o que é uma startup tão falada hoje nos dias atuais. Olá, Silvio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a definição de startup é bem escorregadia. As definições passam por ideias como incerteza, inovação, tecnologia. E a mais difundida é uma definição do mercado, na verdade. Ou de acadêmicos que atuam também no mercado. E são definições dos Estados Unidos que a gente acabou importando, porque essa própria ideia de startup tem origem nos Estados Unidos. Especialmente no conglomerado de empresas do Vale do Silício, que serviu de laboratório para muitos estudos. Justamente pela riqueza de empresas nascentes que se concentram lá. Mas, basicamente, é uma organização desenhada para criar um novo produto ou serviço em condições de incerteza. E, normalmente, e aí que entra a definição mais escorregadia, é ligada à inovação. Seja tecnológica ou de um processo, ou de um modelo de negócio. Isso tem que estar no centro da empresa. O coração do negócio, da empresa, tem que ter essa ideia de inovação para a gente poder definir como startup. E a ideia também está embutida, veja se eu estou certo, de uma ideia na área de inovação, de um serviço, se tornar uma grande empresa. Isso. Essa é a questão. Isso que diferencia um pouco de outras iniciativas empreendedoras também. Então, o interesse, embora os empreendedores nem sempre afirmem algo nesse sentido, o interesse principal é que a empresa cresça. Então, a startup seria definida, tem muitos estudos de mercado que definem fases, etapas. Então, a startup seria essa etapa inicial, digamos. É uma firma nascente, é uma startup que tem um propósito de inovar no mercado. Só que a gente não pode confundir inovação com tecnologia. Muitas vezes a inovação pode ser a mudança de uma prática social, pode ser a mudança de um processo de produção que já existe, por exemplo, na indústria, e alguma modificação, otimização do processo considerada uma inovação pode trazer ganhos. Então, tem uma ampla gama de inovações. Quer dizer, o modelo está lá atrás, no Steve Jobs, que em dupla monta uma empresa que se transforma na Microsoft, que atualmente é Facebook, Mark Zuckerberg, não sei se é o seu nome que se produz, e outros exemplos. É isso? Isso, tem o Jobs da Apple, tem o pessoal Gates da Microsoft, eles viraram o que o pessoal chama de gurus. Então, realmente tem uma simbologia em torno desses grandes nomes, que inspira muita gente a ter ideias, perseguir esses objetivos. Porque a startup, como uma empresa nascente, como qualquer empresa, ela exige recursos. Então, essa parte dos investimentos financeiros e pessoais, investimento de trabalho, que é colocado no negócio, muitas vezes acaba não aparecendo nos discursos desses gurus ou empreendedores de sucesso, que o Brasil agora também já tem os seus. Então, existe um certo, talvez, uma idealização do que é formar uma startup, quando nos discursos não aparece essa parte mais dura, digamos, de que é necessário juntar uma série de elementos para conseguir tocar o projeto adiante, né? Inclusive educacionais, né? Você tem que se qualificar, ter alguma experiência de trabalho, por exemplo, porque é fácil falar, vou inovar, tive uma ideia, mas você teve uma ideia que vale para o mercado, né? Então, normalmente, para você identificar o que tem valor no mercado, você tem que ter alguma experiência prática no mercado, ou mesmo teórica, né? Você tem que saber mobilizar os elementos. Então, olha, tem uma oportunidade no setor financeiro que é X. Fala assim, para identificar essa oportunidade, normalmente, você tem que ter alguma experiência no mercado financeiro, com clientes, saber, enfim, o que está faltando no mercado financeiro, por exemplo. Quer dizer, não basta ter uma ideia, não, não basta ter a vontade de ter uma startup, né? Quer dizer, você tem que ter o objeto. Quer dizer, em geral, veja se eu estou errado, a pessoa está na área e desenvolve alguma coisa que pode inovar, é isso? Sim, por exemplo, vamos pensar, muitos estudos lá, desde os anos 80, focaram muito na uma área muito importante, que inova bastante, que é a biotecnologia, né? Então, a vô inovar, cria um creme para pele, que funcionasse assim, assado, e que fosse vegan. Ótima ideia, mas e como que se desenvolve isso? A vô contratar cientista, eu mesmo sou cientista, me juntei com uma colega cientista, e a gente está com essa ideia aqui, então é preciso conhecimento, é a primeira coisa, nesse caso, né? A segunda é juntar recursos, eu preciso de um laboratório, eu preciso de dinheiro, eu preciso fazer, construir uma marca, uma identidade, o que é necessário? Muitas vezes o cientista também não tem os outros elementos, né? Que são mais de mercado, como construir uma marca, por exemplo, né? Ah, eu preciso produzir em série agora, eu preciso de uma pequena indústria, como é que eu faço? Então, você precisa de muitas coisas. E como tem esses grandes nomes, né? Por exemplo, você citou o Steve Jobs, na área da computação, é muito, que foi a área que mais se difundiu, as startups acabam se associando à computação, muitos jovens se inspiram nessas ideias, e falam, poxa, então eu posso também ter a minha startup. Mas, para identificar uma oportunidade, normalmente é necessária alguma experiência, e também é necessária alguma qualificação, seja na administração dos negócios, seja na área da computação, por exemplo, ou em qualquer área que você esteja atuando, formar uma empresa não é algo assim trivial, né? Você precisa, no mínimo, juntar pessoas capazes, né? De tocar o negócio adiante. Então, eu acho que é importante marcar, você tem que ter uma formação, né? Que permita você juntar com pessoas para fazer o negócio, né? Sim, infelizmente o discurso acaba omitindo, talvez, essa esfera educacional. A gente vê, por exemplo, dentro das fintechs, hoje estão faladas, né? A maioria dos empreendedores passaram pelo mercado financeiro, a maioria tem pós-graduação, alta qualificação na área da teoria econômica, então, há exigências educacionais, inclusive, quando você vai buscar um financiamento junto a investidores, eles perguntam, eles questionam, eles querem saber qual é a sua qualificação, e normalmente, além disso, eles exigem um time, né? Uma equipe de fundadores com uma formação complementar. Então, lá nos anos 80, sei lá, juntei três cientistas da computação e estou com essa ideia, eu quero tocar lá adiante, vou buscar investimento. Isso talvez fosse possível. Hoje, não mais. Hoje, os investidores exigem um economista, um administrador de empresa, alguém de marketing, e um da computação. Então, eles exigem uma multiplicidade maior de perfis e de formações, né? Porque entendem que essa diversidade é que dá maior chance para a sobrevivência da empresa. E essas empresas são importantes para o capitalismo? Como é que você entende isso? Muito. Na verdade, desde Schumpeter, pelo menos, a renovação do capitalismo depende da inovação, né? Então, a teoria tradicional falava já de processos, né? Alguma mudança tem que acontecer para o valor ser acumulado, ser renovada a acumulação do capital, né? Então, elas são importantes, de fato. Há uma certa idealização, de fato, de que elas geram muito emprego. Isso não está muito claro ainda nos estudos, né? Tem um estudo que acontece no mundo todo, por exemplo, que mede o empreendedorismo em mais de 100 países. E o Brasil está entre os países mais empreendedores. Isso é muito mencionado por organizações como a Endeavor, por exemplo. O Brasil tem lá 39% de empreendedores. Mas quando você vai olhar os dados lá mais de perto, você vê que, na verdade, são iniciativas de autoemprego, né? Ou de sobrevivência, digamos assim. As pessoas estão vendendo, por exemplo, produtos ligados à culinária, né? Estão produzindo em casa salgadinho, coisas do tipo. Muitos salões de beleza. Então, são iniciativas autônomas, né? De busca por renda, que acabam sendo classificadas como empreendedorismo. E isso, muitas vezes, quando a gente vê o dado, fala, nossa, o brasileiro é muito empreendedor. Sim, né? Só que... Por necessidade, né? Isso. E muitos deles, inclusive, empreendem enquanto estão exercendo outras atividades. Então, o cara tem um trabalho fixo e está tentando empreender em paralelo. Ou ele é aposentado e está empreendendo. Então, é preciso complementar a renda, muitas vezes, no Brasil. E o dado pode levar a gente a entender outra coisa, né? Que o brasileiro está construindo empresas que podem escalar globalmente, etc. Então, é preciso bastante cuidado, né? As grandes empresas, elas tinham, não sei se tem ainda, um setor de inovação e desenvolvimento. Elas terceirizaram isso? Para destacar? Isso. Esse é um debate quente atualmente, né? Porque elas continuam com o seu... Principalmente as indústrias, né? Os setores que dependem de inovação, químico, biotecnologia, uma série deles, mas elas estão muito... Elas monitoram as startups. Então, o modelo que eu ando estudando é, por exemplo, dos concursos de startups. Elas promovem concursos para identificar quais negócios interessam para elas. Muitas vezes, elas já anunciam o interesse delas. Então, estamos buscando empresas que mexem com a molécula tal, não sei o quê, e aí as startups se inscrevem e concorrem por recursos, né? Normalmente os prêmios são contratos ou investimentos e há acordos nesse sentido de a grande empresa, a corporação, se tornar compradora do que a startup está sendo... está produzindo. Isso possibilita que a startup ganhe tração, né? No jargão de mercado, ou seja, que ela cresça, tenha condições de atingir um ponto ali de faturamento, de equilíbrio entre o que ela já investiu e o que ela pretende reunir de lucro, né? O que são as incubadoras ou, mais atualmente, as celeadoras de startups? Você é estudioso disso, né? Você estuda como é que isso funciona, né? Isso. As incubadoras, que já era um termo mais presente no começo dos anos 2000, elas buscavam reduzir o risco das empresas nascentes, das startups. E hoje, as aceleradoras, uma diferença é que elas buscam agregar valor às empresas. Então, é um pouco diferente. Embora elas também queiram reduzir o risco de mortalidade, a taxa de mortalidade das startups. Mas a ideia é de que elas aportem algum capital ou conhecimento, elas modificam, muitas vezes, a direção a qual a startup está seguindo. Então, eles chamam de pivotar, ou seja, eu estou com uma empresa sobre uma rede social focada nisso e naquilo. e falam, poxa, mas o mercado não está interessado nisso, está interessado em uma coisa ligeiramente diferente. Vamos adaptar. Então, elas vão conversando com os investidores, vão monitorando o mercado e vão propondo adaptações para as startups, de modo que elas consigam um primeiro investimento, normalmente vendo o chamado investidor anjo, que é uma pessoa física com alguma experiência naquele setor. Então, hoje em dia, por exemplo, o setor agrícola, o setor financeiro, o setor de saúde com a COVID, então, puxa, eu tenho uma solução para monitorar a dispersão dos vírus no ambiente. A aceleradora vai falar, puxa, e se a gente fizer isso para ambientes hospitalares, você tem condição? Como que funcionaria? Então, vai adaptando segundo os interesses do mercado para que torne aquilo viável e lucrativo. E aí, com a partir desse primeiro investimento, outras rodadas, outros investidores vão ser buscados e as empresas vão reunindo recursos para conseguir crescer. Então, acho que um ponto importante para quem está pensando, para os jovens que estão pensando em entrar nessa área, explorar esse caminho, é de que as empresas têm um período longo de maturação, de desenvolvimento que exige recursos, e muitas vezes eles não são suficientes. A maioria dos empreendedores começam com recursos próprios, mas logo eles acabam. Mesmo recursos familiares, as pessoas têm, às vezes, recursos de amigos ou de pais. 90% das empresas, pelos dados que a gente tem, começam dessa forma. Mas logo é preciso reunir capital para conseguir começar e aí nisso vão alguns anos, né? Pelo menos três anos para você começar a ganhar alguma atração, reunir atenção e as aceleradoras ajudam muito nisso. Elas vão buscar contato com os investidores, vão formar ali um encontro, digamos assim, vão promover concursos. Então, é muito comum o dia do pitch. O pitch é aquele dia que os empreendedores vão apresentar os seus negócios para os potenciais investidores. E aí tem uma... As aceleradoras também ajudam a modelar o que o investidor quer ouvir. Então, o empreendedor vai dizer, olha, o meu negócio aqui ele monitora, os vírus no ar, mas ele... O mercado hospitalar é desse tamanho, ele está em crescimento. Então, ele vai mostrar o potencial de crescimento do negócio. É sempre sobre o futuro. A questão da startup é sempre sobre o futuro. Só que o jovem, né? O empreendedor, ele precisa lembrar que no presente é preciso trabalho, né? É preciso investimento de tempo, de recursos. e isso vai vir do empreendedor, não vai vir de ninguém. Então, o trabalho, ele também é valor, né? Então, em vez de você estar vendendo as suas horas de trabalho no mercado, por uma empresa, por um salário, você vai estar sem salário, investindo recursos de alguém, né? E você tem um texto que existe até uma forma de fazer essa apresentação, né? Tem... Isso. Empresas que ajudam a fazer essa apresentação nesses momentos, né? Isso, tem muitos cursos e as aceleradoras são especialistas nisso, né? A gente como convencer, né? Simplificando, são técnicas de convencimento. Só que no mundinho aí das startups exigem... Existem alguns signos, né? Que já estão... Já estão mais estabelecidos. Então, por exemplo, uma equipe diversa, como eu já mencionei. Se você não tem uma equipe diversa, você vai ter que providenciar uma porque os investidores estão de olho nisso. Uma equipe só de cientistas da computação tem maior... Tem menor chance de sobrevivência. Então, eles vão buscar inserir alguém, vão te colocar em contato com alguém da economia ou da administração e isso vai se modelando, digamos assim. Eles também estão muito interessados no tamanho do mercado. Então, eu acompanho muitos eventos de startups e muitos empreendedores se decepcionam quando eles dizem olha, eu estou mirando tal mercado e o investidor diz ah, mas isso é muito pequeno porque os investidores estão de olho em mercados grandes e que possam crescer rapidamente. Eles chamam de escalar. E essa escala, na verdade, é o crescimento do número de pessoas interessadas na demanda por aquele serviço ou produto sem que o seu trabalho na sua empresa ele seja... que ele cresça na mesma proporção. Por exemplo, um trabalho de prestação de serviço quanto mais clientes a sua empresa tem normalmente mais funcionários você vai ter que ter mais esforço mais gastos você vai ter. Então, as coisas acontecem de forma proporcional. As startups os investidores de startups eles estão interessados em outra dinâmica que é eu tenho uma demanda maior mas os meus custos permanecem mais ou menos os mesmos. Eles não crescem na mesma proporção. E aí que entra a tecnologia. Então, as ferramentas digitais servem muito para isso. Então, vamos pegar um exemplo tipo uma imobiliária antigamente. Quanto mais compradores de imóveis ou interessados em imóveis mais corretores eu preciso colocar na rua para mostrar apartamento para fazer a papelada etc. Uma imobiliária como a Quinto Andar ou tantas outras digitais que a gente tem hoje não. Elas trabalham de outra forma. Elas organizam os dados elas organizam a comunicação são famosos aqueles robôs de comunicação você tem muita dificuldade de falar com uma pessoa porque não tem uma pessoa do outro lado tem um robô. Então, esse investimento é para que a demanda cresça os clientes cresçam mas eu não preciso gastar tanto. Então, os investidores estão interessados nisso. Quanto que vai sobrar no final das contas eles vão fazer essas contas e vão tentar aferir se a promessa que você está apresentando faz sentido econômico. Se for olha o tamanho do meu mercado é São Paulo eles não vão ter interesse eles estão interessados em de São Paulo ir para o Sudeste do Sudeste e para o Brasil do Brasil e para outros países do mundo. Existe alguma taxa algum estudo alguma avaliação de uma taxa de startups vou usar uma palavra que vingam e que não vingam ou seja o índice de sucesso e fracasso tem isso avaliado? A gente tem poucos estudos agora tem um pouco mais a gente tem a Associação Brasileira de Startups tem o Sebrae tentando investir porque é muito caro fazer esse tipo de estudo e também as startups a gente tem uma dificuldade de identificar onde elas estão então a gente conta com bases de dados como a da Associação Brasileira de Startups porque é um mercado muito disperso mais ou menos como o empreendedorismo é um mercado aberto então as pessoas podem empreender e é difícil localizá-las mas a Fundação Dom Cabral também do Rio de Janeiro já tratou do assunto os dados indicam que 75% das startups não ultrapassam uns 3 anos de sobrevivência então a grande maior 7,5% foi? 7,5% 75% isso então de fato a taxa de sobrevivência é baixa eu acompanho então como eu estudo o assunto às vezes eu começo a acompanhar uma startup daqui a pouco ela não existe mais então não dá nem tempo de você concluir o estudo e muitas desculpa e muitas não também não não crescem então os investidores simplesmente abandonam deixam saem do negócio ou deixam aquele negócio na mão do empreendedor e elas viram empresas de prestação de serviço por exemplo então elas seguem como pequenas empresas às vezes familiares às vezes aquele grupo de amigos que se reuniu com tanta empolgação lá na faculdade que iam revolucionar o mundo então e quando eu falo revolucionar não é que eu estou brincando de fato nos nos eventos que eu observo essa é uma palavra muito presente e aí quando ela se desgasta por exemplo disrupção eu vou revolucionar causar disrupção no mercado aí elas depois de algum tempo elas logo se desgastam e essa palavra é substituída por outra né então mas é sempre essa ideia de uma abundância radical e existe um incentivo né por parte do mercado dos investidores das aceleradoras mesmo as universidades hoje estão muito envolvidas nisso incentivando os alunos a empreenderem mas a taxa de sobrevivência é baixa e e ninguém acaba revolucionando o mercado você vê um ou outro e também eu acho que um ponto talvez para a gente pensar né que tipo de revolução é essa né se a gente pensar que o a entrega de refeições prontas por exemplo né que a gente ou a mobilidade urbana que a gente pode chamar um carro para levar a gente a algum lugar são coisas muito úteis né são serviços úteis para a sociedade mas a gente também deve observar qual que é a condição dos trabalhadores que estão atuando nessa nesse nesse ramo né onde o valor né o capital na verdade está alocado não está na qualidade de vida nas condições mínimas dos trabalhadores né do motorista de aplicativo do entregador de refeição muitas vezes as pessoas na verdade quase todas as situações elas ganham muito pouco e as empresas crescem geram lucros para os investidores e para os empreendedores mas essa inovação essa revolução tem um custo social digamos assim de qualidade do trabalho que a gente está oferecendo que me parece realmente questionável né é e vão chamar dos motoristas de aplicativos de bicicleta de empresários né também empreendedores né que é uma forma na minha visão de burlar as leis do trabalho né sim então são todos autônomos sem direitos garantidos e você precisa arcar com os custos de manutenção da sua moto do seu carro se bater o carro você que arca você tem problema de segurança tem mil problemas então esse o que antes era um trabalhador hoje chamado de empreendedor ele na verdade é um é um autônomo né sem proteção social e os empreendedores mas a classe média talvez o jovem que tem acesso a universidade também precisa ficar atento a ideia de que é ele que vai colocar trabalho na empresa né a criatividade dele as horas de trabalho atenção né ansiedade todas as incertezas que envolvem criar um negócio são dele muito bem eu acho foi muito esclarecedor eu agradeço suas contribuições e até o próximo desafio profissão e aí o